...da OPCC. Então minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime pra cuidar de São Paulo, pra fazer política pública em segurança? A primeira coisa é que você tá me confundindo com a sua heroína chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive do avô do dono dessa televisão e roubou 3.5 milhões. Ele era prefeito e governador também. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? Então, isso que você falou sobre mim, você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado com 9 juízes em 3 instâncias, 580 dias de cadeia, e você vive babando o ovo pra ele. Segunda coisa, aqui nessa cidade você fez um tal de pé de meia. Seu herói, bandido, foi lá e travou os 500 milhões de reais dessa bobeira que você tava inventando aí. É o seguinte, você tá misturando coisa de idoso, porque você é incapaz de estudar além da headline. Pra você saber, meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, se você é assabichona, fala o nome aí do que que eu peguei, do que que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país com o Luiz Inácio Lula da Silva, com a Dilma. Você que é para-choque de comunista, você tá aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta pro Boulos. Você que tá aqui é um candidato fantoche. Você sabe, né, que você é uma pessoa impressionante, veio da periferia, mas não conhece o ensino médio. Foi estudar fora, ele que tá completamente fora da realidade dessa cidade. Ô Tabato, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estudar além da headline. Você parece até uma jornalistazinha, militante. Manda a sua próxima pergunta. Finalizamos assim o primeiro bloco do debate. Então, continua. Mas você parou de falar, eu retomei. Não, mas ela não tem mais a palavra. Então? Então, o senhor termine. Então, vamos lá. É o seguinte. Esses politiqueiros aqui, todos eles, estão aqui pra fazer graça. Essa adolescente que tá aqui, que vive falando, que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco. Silêncio. Tem como parar o tempo, já que estão incomodando aí? O senhor tem... Siga o seu tempo, por favor. Então, voltando o tempo. Adolescente que vos fala aqui, vai atrapalhar de novo, torcida, kids? Pausa o tempo, por favor. O seu tempo tá correndo, não vai ser pausado, por favor. É o seguinte. É muito simples. É para-choque de comunista. Eu tô cobrindo se o Datena quer ser candidato mesmo. O Nunes, ele não tem perfil pra essa cidade. Tem que ser um maluco pra vir defender esse povo aqui. Eu construí riqueza de forma honesta e desafio. Todo mundo a vir atrás. A polícia, a polícia federal realmente tá me investigando, sabe por quê? A polícia federal tá me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro pra bancar minha campanha e eles tão usando o dinheiro da saúde, eles tão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais. Todos eles tão fazendo isso. Eles tão bem estudadinhos aqui porque eles gastam muito dinheiro em campanha. Não preciso de ficar com um caderninho aqui pra falar a verdade pra vocês. Pode bater o tanto que for. Eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo. Vou conquistar seu coração. Você que tá aqui nessa cidade. Se quiser a cidade merda que tá hoje, continua com o Ricardo que tem perfil pra prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é apoiador de ramais, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ó. Ninguém tá falando da sua índole, não. Você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua. Esse conjunto teatral aqui, quer chamar sua atenção só pra quem? Pra continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade. É quase impulsivo a pessoa do meu perfil ser candidato aqui nesse país. Todos aqui tão fazendo tudo pra eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso. E que se lasque. Pode vir pra cima mesmo, pode bater, que o pau vai quebrar. Tô cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui, que tudo depende de dinheiro público. Por isso que eles ficam zoando aqui desesperados. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que tá assistindo, coloca um M aí, faz o M, que nós vamos mudar essa cidade. Vamos parar de comer dinheiro público. E vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração, que todo mundo fica romantizando como favela. Candidato Bolsonaro.